Oi, crianças! Chegamos! Estão prontos para dançar a nova dança do verão? O macaquinho que se coça! Estão prontos? Então, iniciamos! Esse é o ritmo que vai fazer você dançar Apenas movendo as mãos pra dançar e brincar Levanta a mão direita, depois coça a cabeça E com a mão esquerda, coce as costas como quiser Agora abra as pernas e dá um pulo pra frente E sem cair, coce a cabeça e as costas, enfim E coça, 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 pula, pula, pula É o macaquinho que se coça Vira pra direita e pra esquerda Depois de lado, mas que incomodo E coça, 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 pula, pula, pula É o macaquinho que se coça Vira pra direita e pra esquerda Depois de lado e recomeça E agora, atenção crianças Porque o macaquinho que se coça, recomeça Levanta a mão direita, depois coça a cabeça E com a mão esquerda, coce as costas como quiser Agora abra as pernas e dá um pulo pra frente E sem cair, coce a cabeça e as costas, enfim E coça, 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 pula, pula, pula É o macaquinho que se coça Vira pra direita e pra esquerda Depois de lado, mas que incomodo E coça, 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 pula, pula, pula É o macaquinho que se coça Vira pra direita e pra esquerda Depois de lado e recomeça Ok, crianças, vocês foram incríveis Mas agora, vamos nos despedir do macaquinho que se coça Estão prontos? Vamos dar tchau com a mão direita E agora, tchau com a mão esquerda E agora, com as duas mãos Todos prontos? Tchau